Falando agora sobre política, gente, sobre eleições, oito chapas disputam o governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano. No dia 2 de outubro, em todo o Brasil, 156 milhões de eleitores podem ir às urnas para eleger presidente e vice, governadores e vices, senadores, deputados federais e estaduais. Em Mato Grosso do Sul, são 1.996.507 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, são 88.165 eleitores que estão em dia com a Justiça Eleitoral e podem votar. No dia 5 de agosto, encerrou o prazo das convenções partidárias. Em Mato Grosso do Sul, oito chapas disputam o governo do Estado. André Putinelli, do MDB, terá como vice Tânia Garibe. Putinelli já foi governador do Estado por dois mandatos e concorrerá novamente o cargo nas eleições deste ano. O candidato do PSDB é Eduardo Riedel, que disputará o governo do Estado, tendo como vice o deputado estadual Barbosinha, da região de Dourados. O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Strad, concorrerá ao governo do Estado, tendo como vice Viviane Orro. Gisele Marques, do PT, terá como vice Abílio Vanelli de Coxinha, disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul. A deputada federal, Rose Modesto, do União Brasil, vai concorrer ao governo do Estado, ao lado do produtor rural, Alberto Schatter. Pela Federação Rede Pessoal, concorre o governo de Mato Grosso do Sul, Adonis Marco e Ilmo Cândido de Oliveira. O capitão Contar, do PRTB, disputará o governo do Estado e terá como vice Beto Figueiró. Já o indígena Guarani Caioá, Magno de Souza, concorrerá e terá como vice o professor da UFMS, Carlos Martins. Após a convenção, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas. Os registros que não forem feitos até lá não poderão disputar as eleições este ano. No entanto, até esta data, as siglas podem alterar as alianças formadas.